Fala galera, vocês estão no canal Rolocassete, aquele canal para quem é apaixonado por filmes e hoje vamos falar dos filmes do cinema nacional que sempre nos agracia com belas obras e tem muita gente que reclama do cinema nacional, mas fiquem calmos, assistam esse vídeo que vamos falar sobre 15, 15 filmes inesquecíveis do nosso cinema nacional, então tem muito filmão da porra para ver nessa lista. Se você gosta do nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, compartilhe esse vídeo com geral e bora para 15 filmes fodas do cinema nacional. O primeiro filme é da diretora Laís Bodansky e é o filme Como Nossos Pais. A trilha tem a música do Belchior interpretada pela Elisa Regina de grande sucesso, feita ali só no piano e é bonito como Nossos Pais é sempre a trilha do filme e o filme traz a história de uma mulher contemporânea que sofre com o marido bunda mole que não ajuda em nada e também tem que cuidar das suas filhas praticamente sozinha, trabalhar e fazer N tarefas ao mesmo tempo, enquanto seu marido, além de tudo, é infiel e ela tem muitas e muitas tretas com a mãe dela. Então o filme é muito interessante. A Maria Ribeiro leva o filme nas costas, faz uma atuação impecável, Paulo Vilhena também faz parte do elenco e Clarice Abujana. O filme realmente é um filme imperdível. Outra diretora que não pode deixar de citar é Ana Muilaerte, que fez o filme Que Horas Ela Volta. Um filme muito interessante para quem acha que a Regina Cazé é só aquela mulher do Esquenta, daquele programa chato. Não, ela é uma puta atriz e faz um filme muito bom. O filme vai contar ali diferenças de classe quando tem a ascensão ali da filha da empregada e o filho da patroa não consegue se dar muito bem. Então o filme vai mostrar classes sociais ali de forma muito objetiva e o filme vai ter um fundo ali de lição de vida que vale muito a pena conferir. Cleber Mendoza Filho é o diretor que todos estão curtindo ultimamente. Ele é o nosso diretor preferidinho aí dos contemporâneos e ele fez o filme Aquarius, que traz uma grande interpretação de Sônia Braga. Ai, Sônia Braga, como eu amo essa mulher. Ela faz uma interpretação linda. O filme fala de especulação imobiliária e fora Sônia Braga, temos Irandir Santos no elenco também e Humberto Carrão fazendo um papel muito bom. O filme vai tratar especulação imobiliária quando querem comprar ali um último apartamento de uma mulher que vive sozinha naquele apartamento e ela não quer sair daquele prédio e querem fazer de tudo para tirar ela desse prédio. Outro filmaço do nosso cinema nacional é o Central do Brasil de Walter Salles. Central do Brasil traz a Fernanda Montenegro fazendo um papel incrível que deveria ter vencido o Oscar e o filme trata a história de uma mulher que ajuda um garoto a recuperar aí a sua família, a tentar encontrar os seus entes queridos e é um filme que fala de amizade muito, muito bem feito. Outro clássico, O Alto da Compadecida. Esse filme traz as atuações de Matheus Nastergali e também a atuação de Celto Mello, ambos fazendo um papel interessantíssimo e o filme conta a história de um cara que é bunda mole, não consegue fazer quase nada e tem outro amigo mentiroso que sabe desenrolar as coisas. Então esse amigo vai ajudar ele a se livrar aí de várias tretas que vai rolar durante esse filme e até também a disputa de uma garota chamada Rosinha. O filme realmente é um filme muito bom, um filme de comédia e um filme inspirado na obra de Suassuna, que é uma obra incrível. Agora vamos falar do filme de Marcos Jorge, o filme Estômago. É um filme muito interessante. Babu Santana faz parte do elenco, Paulo Migos aparece no elenco, mas o destaque é João Miguel, que faz o protagonista. Como eu amo esse ator, ele é muito bom no que faz. E o filme conta a história de um cozinheiro que ele começa ali em lugares fuleiros e até sua ascensão a grandes restaurantes. Então esse cozinheiro, ele está ali ao mesmo tempo contando essa história dele da ascensão dele na cozinha e no tempo real ele está preso. Então o filme conta duas histórias cronológicas diferentes e é um filme realmente sensacional. Agora o diretor Bruno Barreto nos agracia com o filme O Que É Isso, Companheiro? Que filme foda! O filme tem nada mais nada menos que o Matheus Nassergali, tem Pedro Cardoso e tem Fernanda Torres também, que está maravilhosa. O filme conta a história do MR8, quando eles sequestram ali um embaixador para tentar com que seus amigos sejam libertados. É um filme foda, que fala de resistência e é um filme baseado em uma história real muito, muito pesada. Agora o Fernando Mireles, que não pode ficar de fora, vamos falar do grande clássico que ele fez, Cidade de Deus, considerado por muitos o melhor filme do cinema nacional. O filme vai contar histórias ali de violência, de tráfego e histórias que o cinema nacional consegue contar bem. Com um elenco também recheado e o filme transita pelo que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, na luta do tráfego e outras lutas. Cidade de Deus é um filme foda. O clássico diretor Hector Babenco não pode ficar de fora, então vamos falar do filme Carandiru, que conta a história do massacre feito no Carandiru. O filme realmente retrata isso de forma cruel e retrata isso com olhos verdadeiros. É um filme muito interessante, filmado de uma forma genuína. Ainda tem o grande Rodrigo Santoro no elenco, fazendo um papel maravilhoso e o filme realmente é um filme inesquecível. Agora o diretor Mauro Lima traz um filme que é um pouco mais animado ali, é o filme Meu Nome Não É Johnny, que tem Celton Mello fazendo o papel principal. Meu Nome Não É Johnny vai narrar a história de um burguês que dos anos 80 aos anos 90 ele causa alvoroços, porque ele começa a se envolver com drogas e não só se envolver, ele começa a consumir essas drogas bastante e depois traficá-las e aí se torna um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Celton Mello é o destaque desse filme. E falando de Celton Mello, vamos falar de um filme de Heitor Dalia, que é o filme O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo é sensacional e novamente Celton Mello está ali num papel visceral. Nesse filme ele é um cara que tenta comprar todo mundo com seu dinheiro e ele tem um olhinho que ele usa, que fala que é o olho do pai dele e é muito engraçado isso. E o filme brinca ali com drama, com violência, com humor e o filme é sátira o tempo todo. E o filme você vai entender as críticas que ele tem ao capitalismo e a outras coisas, porque é um cara que se acha poderoso, mas na verdade o cara ele é somente um pobre de direita ali, ele não tem tanto poder assim como acha que tem e acha que pode comprar o mundo, mas na verdade é um cara extremamente triste. O diretor Jorge Furtado poderia estar na nossa lista pelo documentário Ilha das Flores, mas como estamos falando de longas metragens, eu coloquei O Homem Que Copiava desse diretor, que é um filme muito bom. Lázaro Ramos, impecável, Leandra Leal, Pedro Cardoso e Luana Piovani. É galera, Luana Piovani também fez filmes fodas e não é só aquela apresentadora. O Homem Que Copiava conta a história de um rapaz que trabalha numa fotocopiadora e não tem muita perspectiva, até que ele consegue se apaixonar por uma garota e vai querer fazer de tudo para conquistá-la, conseguir dinheiro para comprar um chale na loja dessa garota que ela trabalha e depois disso vai acontecer mil e uma coisas num filme realmente imprevisível. Agora vamos falar de um filme triste para Dedéu, mas muito e muito real. O filme A Vida Invisível, de carinha em nós, é um filme muito pesado. O filme vai contar a história de garotas que sofrem ali com o machismo com o patriarcado. Gregório do Vivir faz parte do elenco fazendo um cara chato, chato, chato. E o elenco feminino é muito bom. Ele traz a Carol Duarte num papel muito bom e Julia Stockler também num papel muito bom. A história de duas irmãs que elas são separadas aí por mentiras, por coisas que fazem contra elas e elas têm que viver uma vida indigna para qualquer pessoa. Elas vão sofrer com esse machismo o tempo inteiro e o filme vai ser um filme muito pesado. Destaque também para a trilha sonora que é maravilhosa e para a aparição da Fernanda Montenegro no final ali para nos agraciar ainda mais. O Grande Bacurau venceu um prêmio em Cannes e é um filme foda. Traz personagens que são icônicos, traz faroeste, drama, violência, um monte de gêneros no mesmo filme. E o filme conta a história de uma cidadezinha que foi tirada do mapa e agora todos os moradores juntam um coletivo de resistência para não serem invadidos. O filme realmente é um filme muito bom. Destaque para a Sônia Braga que quando aparece e rouba a cena. Sônia Braga é Sônia Braga, né meu irmão? Uma das melhores de todos os tempos. E outro destaque para Silveiro Pereira que faz o Lunga, que é um personagem muito foda. A caracterização desse personagem é maravilhosa e a vida que o Silveiro entrega para esse personagem é maravilhosa. Silveiro, se você não fizer mais nada, você já é uma lenda. E para finalizarmos a nossa lista, vamos voltar a Hector Babenco e vamos falar do filme Pixote, A Lei do Mais Fraco. Esse filme narra a história de Pixote, que é um garotinho que com 11 anos de idade ele é preso e ali ele fica com outros internos ali da Febem e faz algumas amizades com os personagens muito interessantes e eles saem dali e tentam a vida lá fora fazendo roubos, matando, fazendo o que for possível para sobreviver, traficando, entre outras coisas. E é um filme que vai mostrar aí como que é as crianças que não tem oportunidade e chance nenhuma na vida, o que elas são submetidas a fazer e como sobrevivem. Um filme realmente foda e a interpretação das crianças, mesmo não sendo tão boa, a do Pixote vale o filme. Então se você veio até aqui e gostou da nossa lista com 15 filmes nacionais, escreva aí embaixo os filmes que faltaram, que vamos fazer uma nova lista em breve. Já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo galera. Valeu!